Música O Walt Disney teve que, literalmente, atormentar a escritora P. L. Travers para que ela cedesse para ele os direitos de adaptação das histórias da babá Mary Poppins para o cinema. Valeu a pena. Dessa canseira que o Disney deu na P. L. Travers, ele conseguiu tirar um dos maiores sucessos da história do estúdio e olha que sucessos não faltam na história desse estúdio. Mary Poppins é adorado por uma legião de crianças até hoje. Pais e mães legam aos seus filhos o gosto por Mary Poppins e assim a coisa vai indo. É icônico. Tem uma coisa que a P. L. Travers detestou, mas que aparentemente o público adorou, que era a mistura de live action com desenho animado, desenhado à mão, 3D, não era nem um brilho no horizonte ainda. E tem aquela história tão meiga da babá que vem dos céus, desembarca em Londres para ajudar as duas crianças que perderam a mãe e cujo pai está ali perdido, sem saber o que fazer com a viúves e com essa paternidade súbita. A Julie Andrews, que tinha uma voz maravilhosa, aliás tem ainda, só que ela não se interessa muito mais em cantar nem em atuar, tornou o papel absolutamente icônico. Como substituir uma atriz como essa? Pois bem, entra aí a Emily Blunt, que é uma ótima atriz também, uma tremenda atriz. E surpresa, canta muito bem. Aí tem-se o retorno de Mary Poppins. Ela agora volta para cuidar justamente dos filhos de uma das crianças que ela ajudou naquela primeira ocasião. O pai, interpretado pelo Ben Whishaw, também perdeu recentemente a mulher. Tem três crianças pequenas e está completamente desorientado. Tristíssimo, em luto, falido quase, a ponto de perder a casa, para o banco e, principalmente, sem saber como cuidar dos pequenos. Emocionalmente e logisticamente, digamos assim. Desce a Mary Poppins e vai dar um jeito na vida de todo mundo. Desta vez, ajudada não pelo limpador de chaminés, agora quem a ajuda é um acendedor de lampiões de rua, vivido pelo Lin-Manuel Miranda, super astro da Broadway recente. A produção é absolutamente impecável. Aliás, nessa fase dela de reciclagem de catálogo, né? Com Cinderela, Bela e a Fera, Mogli e tudo mais, a Disney tem se revelado absolutamente preciosista na maneira como ela cria o visual desses filmes. As coreografias são muito boas, são cocriadas pelo Rob Marshall, que dirige o filme, é o diretor de Chicago, que ganhou vários Oscars e é um dos responsáveis pelo renascimento do musical no cinema. Os atores são todos deliciosos, a Emily Morton, o filme, que faz a tia das crianças, a Julie Walters faz a empregada da casa, que é toda atrapalhada. Colin Firth é o vilão, o dono do banco, que quer de todas as maneiras retomar a casa do personagem do Ben Whishaw, mas tem um probleminha aqui. O filme é feito, obviamente, para as crianças, dirigido a elas, não quer dizer que o público adulto não vá se encantar também, mas elas são o alvo dessa produção. E criança é sempre um mistério, mas o filme é bem longo. Eu não sei se os pequenos aguentam ficar sentados esse tempo todo assistindo um filme só. E segundo, tem muita cantoria. Não é que as canções não sejam boas, algumas são muito bonitas, mas canta-se e canta-se e canta-se e canta-se. É difícil dizer se isso é uma desvantagem ou, se pelo contrário, é um trunfo. Eu acho que depende muito aí do espectador. Gosta de musical? Isto aqui é Broadway no cinema. Não gosta tanto de musical? Pode ser um pouquinho difícil aturar toda essa gente cantando. De qualquer forma, eu diria que é um programa sem contraindicações para as crianças e para os adultos que vão acompanhá-las. pode ser que elas fiquem um pouco riquetas, dá um passeio, volta, nisso você perde uma canção, pode até ser bom. Então você está deixando os filhos de crianças com coisa e nonsense? Você esqueceu o que é que ser um filho. das filhos de crianças com coisa e Можно de pensar hoje em que não está enquanto Robin amor. Do últimoве o filho. O livro vai ser um filho. Do último filme. Do último filme. Por favor. Do último filme. Do último filme. Do único filme. Do último filme. Legenda Adriana Zanotto